Vejam esses homens, eles sacaram suas espadas, que foi isto? Seu desejo era por um gole de água fresca. Davi, que tipo de hoje, o nosso Davi, Cristo, sabemos que ele é chamado de Santo Rolador, ele está jogado para um lado, um fanático em tudo, rejeitado pelas igrejas, eles têm seus credos e coisas elaboradas neste Natal, como tiveram no primeiro, sabemos disso, mas sabemos que esta palavra sempre permanece verdadeira e tem que se cumprir. E o desejo de Cristo é que homens, guerreiros, tomem posição. Amém! Venham, tomem posição comigo, ao meu lado. Encontro-me em um lugar terrível. Eu desafio hoje, estas fitas vão por todo o mundo. Eu desafio algum homem, algum guerreiro, que ame a Jesus Cristo, que sabe que estas coisas coisas têm que se cumprir hoje. Irmãos, venham ficar ao meu lado e sacar a palavra de Deus. Esqueçam aquelas cisternas secas e denominações estagnadas em que vocês estão vivendo. Saquem a palavra fresca de Deus. Vamos dar a Jesus de um bom dole de água fresca pentecostal. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto